O que é isso? Mentira! Velho, olha o bebê! Vai dar namoro! Oi gente! Oi gente! Estamos aqui no clube Jaraguá Tô com a minha blusa da Taylor Swift E eu tô de canga Sim E a gente acabou de descobrir as nossas salas E as salas dos nossos amigos Eu tô muito feliz Esse ano nós estamos Porra, eu sonhei com isso essa noite Ou, a gente tava assim Não A sala vai ser assim assim Acertamos E tipo assim Tudo bem que a gente saia na sala dos gays Nerds E bons alunos Cara, mas tipo Eu sou boa aluna E eu tô orgulhosa da minha trajetória no Santa Maria João Romero, eu não tô na minha sala, gente Marcelo Meu Deus! Começa logo o hashtag Começa logo Acaba logo, férias Tipo assim E eu quero muito saber como vai ser Nunca teve uma mudança tão drástica assim De sala Igual a tá tendo agora É verdade Desde o sétimo ano sempre foi a mesma coisa Véi, eu tô muito feliz Tipo, eu juro por Deus que eu sonhei com isso essa noite E eu tenho pensado muito nisso Eu tava pensando tipo assim Véi, ia ser perfeito Se ficasse a gente A Cavalys da Fernanda E uau, os ovos infelizmente não vai ter como Mas também né Deus não consegue agradar 100% todo mundo Então assim Mas cara, eu tô muito feliz Porque ficou exatamente quem eu queria Exatamente Todo mundo que eu queria Mas a gente não consegue ter tudo o que a gente quer na vida E eu tô muito feliz com o que eu tenho agora Assim, pô Tudo bem que é uma sala só de game né De irmão aluno Mas nem sempre a gente pode ter tudo o que a gente quer E eu tô feliz Com essa galera E ela tá muito feliz Olha só que ela tá feliz É isso aí Ai gente, tipo a Luna Caralho, eu amo muito a minha vida É isso, eu amo muito a minha vida Poucos minutos Foram poucos minutos no paraíso É isso aí né Na hora que ele mandou mensagem Começou a tocar pela sítio Então até escureceu Isso é de um tempo Vai tomar no cu piranha Ei, 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 ei Tô de medo A gente tá pedindo black agora Porque A gente tem realmente muito medo De morrer em Uber Tipo assim Ou a gente tá vestindo igual velho A gente tá muito parecido A sequência de love A gente tá muito feliz Leite sensuário Que vai ver a cara A gente tá com o mesmo som de pé Ou é mesmo? Ou é mesmo? É Me aceita Uber É Aquelas gêmeas de filme de terror Que ficam no corredor assim A gente não é boa nessa brincadeira Acho que tudo isso é sono Sendo bem, bem sincera Nossa, com certeza que tudo isso é sono Moleque dormiu quatro da manhã Eu deitei Fechei meus olhos Às dez da noite Fiquei acordada assim Por um tempo que deu pra repensar A minha vida inteira Eu cheguei em casa Já vai ter acabado o Big Brother Você não tem medo? Vai ter que ver pelo Twitter? Eu vou me matar gente Sério Não tem graça Trocamos casa da Luiza por isso Puta gente para Não é nem casa da Luiza Tipo assim Se eu tivesse ficado na minha casa Assistindo Big Brother Entendeu? E eu paguei 15 reais 15 reais 15 reais pra beber água Pai É verdade A gente comeu dois anadinhos E bebeu um copão d'água Tá vendo gente? Eu lá paguei uns 15 reais Tipo assim É o Lucas Esse é o nome do meu futuro namorado E do seu futuro filho Também que você falou Lucas Junior Não Não Seu filho vai ser vermelho Vamos falar assim Sou uma gêmea no seu nome É verdade Mas Ai mãe é pai É só bater meu filho contra o nome Não é mais fácil resolver Eu acho o Lucas um nome bonito E é uma previsão que eu estou fazendo aqui nesse vídeo Espero que esteja certo na verdade Imagina você tipo Pena que é isso Eu realmente namorei o Lucas Eu realmente Filho Porra sei lá Eu estou com muito sono Vamos ver Peraí que eu vou abrir meu Twitter Para ver Eu vou ver ao vivo Quem está no paredão Acho que não terminou ainda não Gente Ainda estão votando Vamos ver quem tem mais votos até agora Não dá para saber O Juninho E a Raquel Eu falei Ah podia sair os dois para mim na verdade Porque tipo assim Os dois são muito planos Então tipo assim não faz diferença Mas eu vou descobrir depois Então eu espero muito chegar em casa E ainda ter um pouquinho de bebê para assistir Está vindo descendo o elevador Mas enfim gente Não foi nada Era mentira Ai gente Está rilampiando Também que a gente não escondeu Uber ruim Porque eu tenho medo Mas a gente pega um carro Fudido Um carro que não tem o seu barco Que não tem ar condicionado Ele fecha a gente lá E bota um gato Que pai Você está rindo disso? Nossa ele é legal Eu tomei muito sol Eu acho que quando eu tomo muito sol Eu fico Fudida A gente tomando sol E a Maria sim Acho que meus globos oculares estão queimando Juro Estava muito quente Essa é a minha marquinha Vai tomando Essa marquinha de biquíni Tá mais Pessoal Estava querendo Vem ver Esse seu pacotão Então toma Eu vou assistir tanto o New Bro Quando eu cheguei em casa Que eu vou terminar essa porra Dessa quinta temporada Que na ocasião não fica junto Gente E agora ele está namorando outra menina E tipo assim Perrada sabe Não é pra ele namorar uma menina É pra ele ficar com a Jess E agora a Jess está com outro cara também Mas a Jess pode Porque ela é mulher E ela tem mesmo que ficar com outros caras Porque sabe Eu me identifico com ela Eu me identifico com ela Eu gosto dela Eu acho que ela devia mesmo Agora o Nick está namorando Sabe quem gente A Megan Fox Sabe a atriz Ela que faz a namorada do Nick Nessa temporada Tipo assim Ela é muito gata Então tipo Eu imagino a Jess É Eu esqueci o nome dela É A Jess Ela deve estar se sentindo muito merda Sabe Caralho Meu ex aqui namorando Eu sou gostosa Na minha casa Porque a Megan Fox mora na mesma casa que eles Então tipo assim Muito cara Vou ver o que vai acontecer hoje Uma série de conforto Gente assistam meu Deus É muito bom mesmo Mas eu não quero que meu casaco fique agora Não quero Eu gosto Você quer falar do futuro? Só do futuro Tipo eu vou sofrer agora Tipo Sabe Eu me identifico Chega Chega Olha esse gato mexe com meu coração